E ae, seus terráqueos! Não, esse bordão não é meu não, esse bordão é do Miquel, as mulheres mais panca. Pã, 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 pã. E ae, seus deficientes da cabeça, suave na louca? Galera, eu vou falar pra vocês que o Miquel não postou vídeo porque ele tava preso. Aí vocês pensam que ele tava preso é porque ele é bandido, não é porque ele é bandido não. Ele tava preso era num puteiro. Aí vocês pensam que é um puteiro bom, mas não é um puteiro bom também não. Ele tava preso. Peguei um teto. Peguei. Galera, ele tava preso era num puteiro de viado. Ele tava preso era num puteiro de viado. Ele foi com o meu viado lá no puteiro e não pagou. Aí as bichas seguraram ele lá mesmo. Por isso que ele tava andando que nem uma lagarta assim, ó. Que nem uma lagarta doida. Antes eu tinha dúvida que ele era viado, agora eu tenho a certeza mesmo, agora. Agora eu vou sair aqui porque eu acho que ele tava vindo ali, ó. Ah, porra, vai vir. Que diabo é isso, mano? Chablau? Tá, desgraça é essa? Ó o roteiro aqui. Bora, faz aí. Bora assim. E aí, seus terráqueos. Mano, é tudo mentira que o Chablau falou. Agora ele deu uma de aparecer em todos os meus vídeos. Todos os vídeos que eu tô gravando ele quer aparecer de uma maneira... Ele quer aparecer. Diabo foi que eu falei. Aí, boné feio da porra. Mano, primeiramente, quem quiser me dar um boné... Porque o Guilherme... Me deu um boné muito feio. Aí, bonézinho feio. Eu vou gravar e sem boneco. Eita porra. Quem quiser me dar um boné, eu tô aceitando. Porque o Guilherme me deu um boné muito feio. Mas valeu aí, Guilherme. Tamo junto. Aí, eu aviso aí pro Chablau. Próxima vez que tu pegar essa câmera... Eu vou cobrar agora, moleque. Próxima vez. Rapaziada, hoje eu vim falar sobre o dia que eu fui iludido. Ó, eu já fui corno e já fui iludido. Agora vocês sabem que eu nasci feio pra sofrer. Mano, antigamente eu era iludido demais, velho. Agora, na atualidade, eu sou tão feio que as meninas nem querem me iludir mais. É, né, certo dia eu tava em casa de boa. Daí começou a chegar a mensagem no meu Facebook. Você tá meio acelerado. Você tá meio acelerado. Você tá meio acelerado. Você tá meio acelerado. É, Ju. Você tá meio acelerado. Também isso. Eu te amo. Oxi, será que ela se confundiu? Deixa eu ver isso aí, Ju. Eu te amo. Oxi, gente. A menina já foi falando que me ama. Ou ela tá bêbada, ou ela tá doida. Só pode. Bora ver a foto da gata. Eu nem conheço a deficiente. Ela já foi falando que me ama. Mas eu sou tão frio, mas tão frio mesmo. Também te amo, vida. É, já, é, já. Em menos de dois minutos, eu já fui falando. Amor, não me trai. Eu era tão iludido que eu já imaginava nós dois casando, sendo feliz, amém ou glória. Nesse dia eu já fui marcando de se encontrar com ela lá no hospício, porque eu acho que ela é doida ou cega pra tá me chamando de lindo. Minutos antes eu já fui treinando como se beija, só. Porque eu beijei há uns três anos atrás. Eu marquei de contra com ela lá no açaí, duas horas da tarde. Cheguei lá no açaí 12 e meia, no calor de 30 graus. É, a tendência é ser iludido mesmo. Agora, essa aqui só os moleques raiz vão saber. Sabe quando a pessoa... Vai soltar a pipa duas horas da tarde e chega em casa só seis horas da noite? Vai branco e sai preto? Foi igual eu lá no encontro. Cheguei lá 12 e meia da tarde, esperei até seis horas da noite e nada dela aparecer. Na hora que deu duas horas da tarde e três minutos, eu já tinha ligado 72 vezes pra ela, a cobrar. Eu liguei até duas vezes pra polícia, pra ir atrás dela, porque eu acho que ela se perdeu. Ou eu soubeixo também. Quando deu seis horas da noite, eu resolvi ir pra casa. É, tinha que ir mesmo. No momento que eu cheguei lá em casa, a minha mãe não me aceitava mais. Porque eu tava uma metade preta e uma metade branca do sol. Degradezão. É, eu já fui direto pra ponte, culpa daquela peste que me iludiu. Moral da história, fui morar na rua, fui iludido, fiquei da cor do vasco, preto e branco. E ainda mais, nem beijei na boca. Bom galera, esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu gostei, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal. E vamos compartilhar pra geral, porque eu tô de volta e pretendo não parar mais. E é isso aí galera, até o próximo vídeo, se Deus quiser. O céu é o limite, caralho. Forte, forte, forte pra dar sorte. Forte, forte, forte pra dar sorte.